Olá fãs de tecnologia e games! No vídeo de hoje reunimos várias dicas para aprimorar sua jornada em The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Se você está com dúvidas sobre alguma informação ou deseja começar a acionar uma aventura com o pé direito, não deixe de conferir todas elas aqui. Se você é um jogador vindo de Breath of the Wild, certamente sabe o quão irritante pode ser lidar com a durabilidade dos equipamentos de Link. No entanto, em Tears of the Kingdom há uma solução para contornar essa dificuldade, a habilidade Fuse do Link. Com essa habilidade o jogador consegue combinar dois itens distintos para criar algo completamente novo. Além de restaurar a durabilidade do equipamento, essa fusão resulta em um item ainda mais poderoso que pode ser de grande ajuda contra inimigos difíceis. A melhor parte é que praticamente qualquer objeto do cenário pode ser fundido, desde combinar duas armas diferentes, como uma espada com outra, ou até mesclar gavetos com partes de monstros deixadas para trás quando derrotados. Portanto, é crucial aproveitar essa mecânica para fortalecer ainda mais o Link. As flechas de Link também receberam uma grande atualização em Tears of the Kingdom, permitindo agora a fusão de suas pontas com outros itens encontrados pelo mapa. Isso significa que qualquer flecha pode se tornar elemental e adquirir poderes interessantes. Um desses itens que vale a pena ficar de olho é a Muddle Bundy, encontrada em diversos locais do mapa. Quando essa flor é anexada a uma flecha e disparada contra os inimigos de Link, ela cria uma névoa roxa que causa confusão nos monstros atingidos, fazendo com que eles ataquem uns aos outros. Essa estratégia é particularmente útil quando o jogador se vê cercado por uma grande quantidade de inimigos, pois torna o combate muito mais fácil ao desviar o foco deles durante a batalha. Tears of the Kingdom é um jogo de mundo aberto que não segura a mão do jogador ao mostrar todos os lugares que ele deve visitar. Em vez disso, o jogo estimula a curiosidade com detalhes espalhados pelo mapa. Um exemplo óbvio disso são as pedras quase quebradas em cavernas. Quando destruídas, revelam novos caminhos que podem esconder itens poderosos ou outras surpresas interessantes. Além disso, os jogadores devem ficar atentos aos pássaros. Sempre que avistarem pássaros voando em círculos em um ponto específico do mapa, é uma boa oportunidade para investigar, pois eles costumam se reunir perto dos pontos de interesse que valem a pena explorar. Portanto, fique de olho nessas pistas sutis e aproveite as oportunidades para descobrir segredos ocultos e lugares interessantes no jogo. Em Tears of the Kingdom, os Rupees, a moeda utilizada em toda Hyrule pro comércio, tornaram-se ainda mais importantes em comparação com Breath of the Wild. Alguns itens estão mais caros nesse jogo, inclusive. Uma maneira de obter mais dinheiro é ficar de olho nos Rupees, pequenas criaturas azuis brilhantes que podem indicar a presença de cavernas com tesouros. Além disso, eles também são uma boa fonte de Rupees sempre que são encontrados. Portanto, além de prestar atenção à proximidade de onde eles estão, tente acertá-los com alguns golpes, pois eles soltam moedas quando atingidos. Infelizmente, eles se assustam facilmente e fogem ao notar a presença de Link. Para lidar com essa situação, o uso de arcos e flechas é uma excelente forma de acertar mais de um golpe neles, permitindo que você obtenha dinheiro que será extremamente valioso ao comprar novos equipamentos para sua próxima aventura. Por fim, para encerrar nossas dicas do jogo, vamos compartilhar a mais valiosa de todas. Seja criativo ao buscar soluções para os desafios encontrados ao longo da sua jornada. Assim como em seu antecessor, Tears of the Kingdom valoriza o raciocínio dos jogadores, mas agora com as novas habilidades acessíveis a Link, essa liberdade foi ampliada para níveis ainda maiores. Está sensacional! Portanto, sempre que você encontrar dificuldades para escalar uma montanha ou enfrentar um inimigo, dê uma boa olhada no ambiente ao seu redor e explore outras abordagens possíveis. Muitas soluções, inclusive, podem tornar a situação ainda mais engraçada e divertida. Bom, agora que você já tem todas as dicas sobre The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que tal aproveitá-las para viver novas aventuras épicas por Hyrule e explorar todo o potencial do jogo? E esse foi o vídeo de hoje! Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar ele com os amigos, além de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Shomitech. E se você gostaria de saber ainda mais dicas para aproveitar esse jogo ao máximo, também preparamos um post completo com muitas outras informações sobre ele, lá no Shomitech.com.br. O link está aqui na descrição. E se você ainda tiver um tempinho, que tal assistir ao nosso vídeo sobre o review de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom? Ele está sem spoilers e nele a gente se aprofundou um pouco mais sobre várias novidades do game. O link também está na descrição. Eu sou o Bruno Martinez e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima!